No sábado, o cantor Lú Santos se apresenta no palco do Teatro Guaíra. A turnê Barítono faz uma viagem e sua extensa discografia com sucessos como Tempos Modernos, Como Uma Onda, De Repente Califórnia e Um Certo Alguém. Informações e ingressos no site Disque Ingresso. Também neste sábado será realizado o Macon Fest, o inédito festival de Samba de Terreiro de Curitiba. O evento, no espaço Torres Jardim Botânico, vai reunir grandes nomes da nova e velha guarda do Samba de Terreiro, como Tião Cassimiro, Joia do Couro, Juliana de Passos e Ebandá, Pureza do Atabaque, Tambores do Paraná e Adre Batista. Detalhes no site Disque Ingressos. No domingo, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta com o consagrado pianista brasileiro Christian Boudou, no Teatro Guaíra, em Curitiba, com canções do compositor alemão Johannes Brans. Ainda no domingo, Curitiba recebe a festa Luz del Fuego, destinado às mulheres. O evento será no Dogwood e promete uma tarde repleta de atividades, música e celebração da força feminina. Entre os destaques, bazar, drinks, flash tattoos, corte de cabelo, música, tarô, gastronomia e performances. Ingressos no local. Curitiba também recebe, neste fim de semana, a Expo Índia Brasil, feira que celebra a cultura indiana. Com uma variada programação, que inclui arte, cultura, moda e gastronomia, o evento será realizado de 27 de setembro a 6 de outubro, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Cerca de 100 expositores da Índia, do Brasil e de outros 13 países participam do evento. Mais informações no Instagram oficial.